Segundo o boletim do dia 19 de maio da 17ª Regional de Saúde, Rolândia tem três casos confirmados de Covid-19 e três casos curados. O boletim da 17ª Nem a Prefeitura informam quantos casos na cidade estão em investigação aos suspeitos. Essa incerteza diante dos dados levou Douglas a fazer um vídeo nas redes sociais pedindo explicações. Ele conta que precisou de atendimento no hospital e enquanto aguardava, um caso de Covid-19 buscava atendimento. Ele teve um paciente que chegou falando que tinha o Covid-19, que foi diagnosticado, e no caso mandaram para casa e ele voltou com dores no peito. Então quer dizer o quê? Esses dados não foram informados. Aí tem pessoas que questionam assim, ah, mas não tem teste. Ok, se não tem teste, então o mínimo que a Prefeitura tem que fazer é o quê? Colocar os suspeitos, para a gente ver que tem bastante suspeitos, mas não tem teste para isso. Então, para ir atrás de um teste, porque entramos em calamidade pública, então a sociedade precisa saber sim de quem está com o suspeito, quem tem o corona, porque para a gente saber as medidas que estão tomadas na cidade, então o enfrentamento tem que ser feito aqui, no caso. Douglas, e diante das informações que eles estão repassando e divulgando, você se sente seguro com essas informações sendo divulgadas dessa forma que a Prefeitura tem feito? Não, não me sinto seguro. Eu acho que esse boletim tem que ser aí diário, tem que ter, no caso das autoridades, tem que estar mais em cima em questão disso aí, a secretária de saúde, temos o prefeito que é um médico, então eles sabem completamente o modo certo para ser resolvido isso. E eu tenho até uma amiga minha, a Daniela Amaral, que ela é enfermeira, ela mora aqui na cidade de Rolândia e atua em Londrina. Ela falou que tem muitos casos de Rolândia que estão sendo levados para lá e não estão sendo anunciados, não estão sendo falados. E ela, no caso, falou que nem é, tem a mesma opinião que eu, tem que ser divulgado para tomar a solução correta, no caso. Ô Douglas, e você foi um dos primeiros munícipes que questionou esses dados aí da Prefeitura, e a gente acompanhou ali na sua publicação que assim que você divulgou o vídeo, muitas outras pessoas manifestaram essa mesma insegurança diante desses dados? Sim, tinha muitas pessoas que já estavam comentando que tinham mais casos em Rolândia, mas eu nunca publiquei nada porque eu nunca presenciei isso, entendeu? Então não adianta eu pegar e repassar dados de outras pessoas. Como eu presenciei no hospital, vi a pessoa, ela teve que falar num tom um pouco mais alto porque ela estava de máscara, então eu escutei nitidamente o que ela falou. Então, é que nem eu falo, a partir de agora, tomara que as medidas sejam tomadas de forma diferente, porque a sociedade merece esclarecimentos. Não estou pedindo nada demais, apenas que os dados sejam esclarecidos, para a gente saber a solução melhor para que tomar para a nossa cidade. Então aproveita que, através da TV Cultura, você já fez isso nas redes sociais também, deixa um recado para a Prefeitura, para que atenda esse pedido, para que divulgue esses dados aí de forma mais completa e mais transparente. Sim, a Prefeitura de Rolândia, a Secretária de Saúde. Eu peço que o quê? Todos os suspeitos sejam encaminhados os dados também. É porque nem eu falei, precisamos dos dados dos suspeitos para tomar a melhor medida possível. Se não temos exames, beleza, a sociedade vai ver, não temos exames. Então vamos solucionar isso, porque tem bastante pessoas que estão parceiras, empresas privadas que estão ajudando São Rafael. Agora teve aí a ajuda também de custo de benefício do Deputado Estadual, no caso. Então temos que ver o quê? Essa situação enfrentada da melhor forma possível, não fazer a negligência, porque a negligência eu acho que é a pior forma de ser tomada nessa situação agora. Em busca a essas respostas para o Douglas, entramos no site da Prefeitura. Um link específico dá acesso a informações sobre a situação da Covid-19 na cidade. Os dados foram atualizados no dia 11 de maio. Sobre os testes, entramos em contato com a Vigilância Sanitária. Através de mensagem, eles confirmaram que Rolândia possui 300 testes e esclareceu como eles serão usados. Confira um trecho da mensagem. O boletim é atualizado toda terça e sexta. Hoje sai uma atualização da Secretaria Municipal de Saúde. Compilamos todos os casos. Hospital São Rafael e HU em Londrina nos boletins. 300 kits rápidos chegaram e são para o uso exclusivo para profissionais de saúde e segurança, bem como seus contactantes intradomiciliares. São compilados todos os casos confirmados laboratorialmente. Até o fechamento dessa matéria, no final da tarde dessa terça-feira, 19 de maio, o boletim da 17ª Regional continua com as mesmas informações. Três casos confirmados e três casos recuperados em Rolândia.